Nesse vídeo eu vou te dar muitas dicas de preparação para jogar contra adversários bem mais fortes, como que eu faço para me adaptar a um adversário e, principalmente, hoje começa a nossa caminhada aqui no Save na Libertadores da América, a principal competição e mais difícil competição que a gente tem pela frente. Vamos lá! Quer comprar o Futebol Manager 2023, 2022 ou 2021 com o melhor preço e suporte do Brasil e já com o Brasil Mundi Up? Acesse o link na descrição. Fala aí, galera! Beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série que começamos desempregados, agora estamos no Defensor Sporting e hoje para iniciar nossa caminhada no principal desafio aqui à frente do time uruguaio, que é na Libertadores da América. Vocês viram o sorteio no último vídeo, estamos nesse grupo aqui com o cara bobo da Venezuela, Olímpia do Paraguai e Palmeiras. E, óbvio, que o Palmeiras é o favorito, é o time mais forte e já vamos enfrentá-los fora de casa. Então, nosso primeiro desafio já vai ser contra o Palmeiras no Allianz. E aí, antes de a gente, propriamente dito aí para o jogo e para a análise, eu queria mostrar para vocês a questão aqui das transferências. Nós tivemos, além da entrada aqui do La Rivey, que eu mostrei no último jogo, nós conseguimos trazer um lateral. Finalmente apareceu um lateral razoável, não é nenhum craque, mas eu trouxe ele, nem sei se foi de graça aqui, deixa eu ver, não, não trouxe de graça. Tive que pagar 580 mil reais para trazer o Christian Blanco. Foi a melhor opção que eu consegui pagar para vir. Tinha um outro jogador que estava querendo um salário altíssimo, eu falei, não tinha como pagar. Esse daqui já foi um salário alto, 82 mil e meio, mas o outro jogador que eu estava vendo queria 160, 170 mil por mês, não tem como pagar, né, se você for ver aqui no meu plantel, né, o salário. Só o La Rivey, que eu até mostrei no último vídeo, que ele é 3 vezes ali o salário do segundo colocado. Agora o meu lateral esquerdo também está entre os que mais ganham, e ele nem é tão importante assim. Mas eu precisava muito de um lateral, acabei trazendo ele, não tinha outras opções, acabei trazendo ele. Não é nenhum craque, tá, mas provavelmente aos pouquinhos ele vai estar ganhando a titularidade por falta de opção. Precisava muito de um lateral, por enquanto eu não consegui ninguém, e mesmo assim eu não tenho no meu elenco, por exemplo, né, digamos que eu tivesse no meu elenco jogadores para jogarem como extremos, para eu colocar para jogar um pouquinho mais avançado aqui, e daí jogar com 3 zagueiros, eu poderia fazer isso. Mas também não tenho jogadores assim, que consigam fazer tão bem essas alas aqui, né, jogando como extremo também não tenho. Apesar de o pintado fazer, então aqui pelo lado direito eu tenho bons jogadores, pelo lado esquerdo eu tinha dificuldade, acabei trazendo ele. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui na minha equipe técnica, olha quem que eu trouxe como olheiro aqui, deixa eu achar ele. Está aqui, ó, o Celso Rotti, cara, achei muito engraçado isso daqui, o Celso Rotti. Gente, eu não vou atrás, né, eu não procuro olheiros, como eu já falei, né, eu tenho que vir aqui e colocar anúncio. E aí pelo anúncio apareceu o Celso Rotti, né, se ofereceu para trabalhar aqui conosco, e eu acabei trazendo, achei interessante, até porque ele tem alguns conhecimentos legais aqui fora, né, fora do Brasil, e para o nosso nível não é um mau olheiro. Então achei interessante aqui, quis mostrar para você. Ele inclusive estava trabalhando como treinador aqui, né, por último aqui pelo Juventude, e agora sim, seu primeiro trabalho como olheiro vai ser aqui no Defensor Sport, achei interessante de mostrar. E aí uma outra coisa que você pode ter visto, né, uma saída importante aqui foi do Matias Abaldo, lembra que ele estava com um problema, ele estava gerando alguns problemas para mim no elenco e tal, ele estava pedindo para sair. O Norwich, que está jogando, se eu não me engano, a segunda divisão do campeonato inglês, para o Sub-21 deles, eles acabaram levando o Abaldo de 19 anos, pagaram um milhão e meio, foi o máximo que dava para tirar, eu achei que não ia conseguir ganhar mais que isso e peguei esse dinheiro à vista, eles estavam oferecendo uns 900 mil parcelados, eu fui lá e falei, não, se eles pagarem um milhão e meio à vista, pode levar, eles aceitaram e pagaram, beleza, pelo menos agora a gente já se livrou de um problema, a gente estava com um problema no elenco, agora não temos mais. Vocês devem lembrar também que eu já mostrei a fornada de jovens jogadores, alguns jogadores que chegaram aqui da nossa fornada são muito bons, inclusive o Martim Espino aqui é um dos melhores, tá, com 15 anos, esses atributos aqui já são muito bons, provavelmente é um jogador que eu vou começar a usar ele no profissional, tem mais alguns alguns que eu vou acabar usando, e eu queria trazer ele por conta disso, né, primeiro para mostrar o jogador, né, com 15 anos ele vai evoluir bastante, não sei se eu tinha mostrado ele no outro vídeo, mas principalmente por conta das faces, cara, isso daqui é um negócio que eu fiz, que eu já tenho vídeo mostrando como fazer, eu alterei as faces dos new gens, tá, então olha só, esse daqui era a face do Martim Espino antes de eu fazer a alteração, e assim é como ele ficou agora, né, então eu mostro como que eu faço para alterar as faces dos new gens, vai estar o vídeo no card e também na descrição se você quiser ver como é que eu fiz, então isso daqui é uma alteração legal, só para você entender, né, então as faces dos meus new gens vão ser faces realistas, e esse daqui é um dos jogadores que provavelmente eu vou estar usando, e ele aí com o tempo provavelmente eu vou usar, tem alguns outros também, esse Frederico aqui também é um bom jogador, porque ele é zagueiro, né, esse bastante desportivista faz com que ele normalmente treine muito bem, todos eles vêm treinando muito bem, tem esse lateral aqui, Diego Rio também, olha só, bastante desportivista, também é um cara que deve evoluir bastante, são jogadores que aos pouquinhos eu vou ir colocando no meu time titular, tá, no meu time principal, porque são jogadores que devem evoluir bastante, são jogadores com bastante potencial. Ah, bom! E uma outra mudança que eu fiz também foi no uniforme, eu também mostro como fazer para você criar o seu próprio uniforme aqui no Futebol Manager, também vou deixar aqui na descrição, também vai estar o vídeo passando no card, e aí já me digam nos comentários, gostaram desse uniforme aqui, vocês lembram do uniforme anterior que a gente tinha, também tinha criado, e aqui eu mantive, tá, eu mantive o fornecedor de material esportivo, então continua sendo a Puma, mantive o patrocinador Master aqui que é o Santander, e aí alterei, né, por exemplo, o segundo uniforme também era listrado, eu mantive o listrado, mas coloquei um modelo novo, seria como se fosse a cada ano você ir pegando uniformes que sejam parecidos, que mantenham o padrão, mas que são uniformes novos, né, para a nova temporada, achei que ficou bem interessante isso daqui, me digam aqui nos comentários, digam se vocês gostaram. E aí finalmente vamos começar a se preparar aqui para pegar o Palmeiras, eu estava dando uma olhada, eles jogam aqui com duas linhas de quatro, né, e mais os dois atacantes, aqui um probleminha, que na verdade essas duas linhas aqui com quatro jogadores, parece quando você olha que é mais defensivo, né, por que eles não colocam o Dudu um pouquinho mais avançado, mas perceba a função aqui, provavelmente o Dudu deve jogar como organizador aberto, organizador aberto é um cara que se movimenta bastante, ele acaba não espetando tanto quanto eu imaginava que poderia, até vou mostrar aqui alguns dados que indicam que o Dudu talvez jogue um pouco mais longe da área, tá, mas o Rony é um extremo invertido, então ele faz esse trabalho aqui de entrar, né, de fazer bastante esse facão aqui, vindo para o meio, e aí eles tem um avançado de referência, que provavelmente é um jogador que recebe muita bola, esse Gustavo aqui, eu não conheço ele, tá, Palmeiras trouxe ele do Jeonbuk, Jeonbuk se eu não me engano é da China, trouxe esse jogador, não conheço ele da vida real, e ele parece um baita de um jogador, ele vem fazendo uma temporada muito boa, e como avançado de referência ele deve receber bastante bola aqui, e o Hendrik do lado dele com ponta de lança, que é um cara que espeta muito, então é um time de muita movimentação, aqui por exemplo, os dois laterais estão como defesa lateral, mas se eu abrir aqui o relatório, aqui eles aparecem por exemplo, ala completo e ala pela direita, e isso daqui acaba indicando que eles sobem muito, né, aqui novamente é o organizador aberto, extremo invertido, aqui o Danilo estava como consultor de jogo recuado na outra formação, mas aqui no meio continuava sendo um médio recuperador de bolas, talvez esse cara aqui ele seja o que sobe mais, esse daqui é o que se movimenta mais para defender, esse extremo aqui faz bastante o facão, e o Dudu joga como um organizador aqui pelo lado esquerdo, talvez provavelmente muitas jogadas saiam aqui pelo lado esquerdo, principalmente por Vanderlei ser um ala completo, e o Dudu ser o principal cara da criação. Parece às vezes olhando que duas linhas com quatro assim, elas são mais defensivas do que com extremos, mas nem sempre isso acontece, e apesar disso o Palmeiras é um time muito forte defensivamente, tá? Até só eu já aproveitar que estamos aqui, se a gente vier aqui nos pontos fortes e fracos, o Palmeiras praticamente não tem ponto fraco e tem muito ponto forte, né? É muito difícil você anular um time assim, né? O Palmeiras é um dos principais times da América do Sul, vai ser muito difícil enfrentar eles. Uma coisa que eu estava pensando de fazer, daqui a pouco eu vou mostrar as minhas táticas, pra gente não embolar muito, eu vou vir aqui no desempenho do adversário, e aí a gente consegue ver algumas questões interessantes, por exemplo aqui na concretização dos gols. O Palmeiras, aqui gols por jogo, perceba que ele não é o time que mais faz gols na liga, né? Na série A do Brasil, então não é o time que mais marca, mas perceba aqui, ó, gols sofridos por jogo. O Palmeiras é a melhor defesa, é muito difícil penetrar na defesa do Palmeiras, por isso que defensivamente as duas linhas com quatro jogadores, elas devem se defender bem, ele deve se segurar muito bem. Apesar de que se eu for aqui no relatório do analista, ó, você vai ver aqui que a maior frequência de utilização era jogando com extremos. Talvez o Palmeiras venha com essa formação aqui, tá? É, que são os três jogadores aqui, são três zagueiros, com dois alas, dois aqui no meio de campo, e esses três jogadores aqui na frente jogando com extremos, eles usaram bastante essa formação aqui. Mas, né, pelo que tá no relatório, eles devem jogar com essas duas linhas de quatro aqui, mas tanto faz, né? Em qualquer uma das duas, são formações que fortalecem muito a defesa. Essa aqui, inclusive, é uma linha até com cinco jogadores aqui pra se defender. Então o Palmeiras é um time defensivamente muito forte, o que a gente pode ver é até que a eficácia é defensiva, né? Se você for ver, olha só, taxa de conversão do adversário. Aqui, a taxa de conversão, ela diz muito ao adversário aproveitar as oportunidades, mas olha quantos remates o Palmeiras sofre por jogo, ele é disparado que menos sofre, né? São menos de nove aqui, né? São quase nove, entre oito e nove remates por jogo, que é muito mais baixo aqui do que todos os outros times, né? Ele tá bem abaixo aqui do que todos os outros, o que significa que o Palmeiras é um time muito sólido defensivamente. E ao mesmo tempo, outro dado interessante que eu queria mostrar são as ações defensivas. Perceba como que tá bem espaçado aqui, né? Está bem espalhado aqui, onde o Palmeiras costuma desarmar mais e dar mais combate. Então é no campo todo. O Palmeiras provavelmente, olhando por aqui, é um time que avança bastante as linhas, que tenta o desarme lá na frente. E mesmo assim tem uma defesa muito sólida. Mesmo subindo a marcação, o Palmeiras é um time que sofre muito pouco defensivamente. Muito difícil de anular o Palmeiras, ou muito difícil de conseguir agredir o Palmeiras com um time muito mais fraco igual o nosso. Então a expectativa que eu tenho aqui é de derrota, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente perder do que a gente ganhar. E se eu conseguir um empate, chão baita de um resultado. O que a gente vai poder verificar, o que eu tava falando, né? Pensando na minha tática, é que assim, ó. Como o Palmeiras joga com duas linhas de quatro, então você imagina aqui, ó. Duas linhas com quatro jogadores e os dois aqui na frente. É, dependendo da formação que eles forem usar, digamos que eles venham a usar extremos. Eu acho que é pior ainda se eles usarem extremos, tá? Porque daí são mais jogadores na frente da linha da bola, eu prefiro me defender. E eu tava pensando até de usar essa primeira tática aqui, não, não, essa daqui não. Essa segunda tática aqui, que era pra me defender, que é jogando com três zagueiros. Se eles jogarem com três zagueiros, talvez eu tenda a alterar pra essa estratégia aqui, tá? Talvez eu faça isso. É, mas eu tava até afim de usar essa estratégia, é, por enquanto, digamos que eles tenham duas linhas de quatro, porque eu fortaleço o meu meio de campo. E aí, por conta disso, então, vocês viram, né? Como eles não jogam com extremos, então eles têm muitos jogadores, é, no meio de campo, no momento, é, é, defensivo. Então, quando nós estamos com a bola, eles têm duas linhas formadas aqui com quatro jogadores. Então, pelos lados aqui é muito difícil de entrar. E aí, por isso que eu gostaria de ter mais jogadores pelo meio. Por conta disso, se eles vierem com essa formação mesmo, talvez eu utilize essa estratégia aqui, e eu até mude durante o jogo, pra que os meus defesas lateral sejam defesa ala invertido, pra que com a bola, eu traga até mais jogadores aqui pro miolo do meio de campo. O único problema é que eu favoreço aqui as jogadas pelas alas. Como eles não jogam com extremos, eles vão estar um pouquinho mais equados, talvez eu não tenha tanto problema com isso. Eu tenho um pivô defensivo que ajuda aqui defensivamente, é, quando o meu time tá com a bola na saída. Então, só pra você entender o que eu tô pensando aí como estratégia durante o jogo. A princípio, eu vou começar com essa formação, que é a formação que o meu time vem jogando, até favorece o Larivei, que é um dos meus principais jogadores. E nessa formação aqui não favorece tanto ele, nessa segunda aqui, é, porque ele fica meio isolado lá e ele não tem tanto, tanta velocidade pra gente tentar pegar eles no contra-ataque. Lembre-se que eu jogo aqui, é, com passes mais diretos. Então, esse jogador com menos velocidade, ele é desfavorecido por essa formação. Então, eu vou acabar mantendo essa daqui pra começar. Dependendo de como que vai a partida, como que a gente vai analisando durante o jogo, eu posso acabar mudando depois. E já vamos lá pro jogo! Palmeiras e Defensor Sporting no Allianz Parque. Começa a nossa caminhada na principal competição continental da América do Sul, Libertadores da América. Vamos tentar ir o mais longe possível. Eu acho, como eu falei, eu acho que o grupo aqui dá pra nós passarmos. Os nossos principais desafios são contra o Olympia e Carabobo. Então, esse jogo contra o Palmeiras aqui, se a gente conseguiu empate, eu já tô bem contente. Bom, o meu time titular é esse daqui que você já conhece, mas assim, eu tenho alguns probleminhas, né? Por exemplo, o Pintado que tá voltando de lesão, né? Ele tá com a preparação de jogo pra ele aqui tá ruim, né? E o Delosantos também tá voltando de lesão. Mas o problema é que eles são os melhores jogadores pra suas funções, né? Quem vinha jogando por aqui era o Petrick, quem vinha jogando por aqui era o Araújo, eu trazia o Escoto aqui pro lado esquerdo. Mas vamos lá. Provavelmente eu vou manter, né? Porque agora são os jogos mais importantes. Vamos dar uma verificadinha aqui na oposição. Realmente o Palmeiras vem com essa formação aqui com duas linhas com quatro jogadores. Interessante que eles mudaram aqui alguns jogadores, né? Aqui eles vêm com o Piqueires, titular pela esquerda, que é o melhor jogador por aqui, né? Estava o Vanderlank com o ala completo. Mas provavelmente ele vai continuar jogando com o ala completo, que vai subir bastante. O Dudu aqui como organizador móvel. Eles colocaram o Danilo aqui com o médio recuperador de bolas, ou então eles inverteram, né? Talvez o Gabriel Menino aqui seja o recuperador de bolas e o Danilo seja o médio área-área que sobe mais por aqui. E interessante que eles inverteram, né? O Tabata deve jogar como extremo invertido, até porque ele joga com o pé esquerdo, né? Então ele vai tentar trazer essa bola aqui pro meio. E eles colocaram o Rony e o Hendrick acabou indo pro banco. E o Gustavo deve continuar sendo o jogador avançado de referência. E aí pensando nisso, cara, eu vou colocar só pressão aqui nos dois jogadores da frente. Uma pressão um pouquinho maior, né? Se você for ver aqui é pra fazer pressão. Não o desarme duro, porque eu tenho muito medo de fazer faltas aqui, né? De cometer pênalti. E o Tabata, o Tabata eu tenho certeza que ele vai tentar sempre trazer pro meio. Então o Palmeiras deve ser um time que apesar de jogar com extremos, vai tentar atacar muito pelo centro do campo, né? Vai tentar buscar muito essa região aqui. O que eu vou fazer é colocar o Tabata não pro pé mais fraco, mas pro pé direito mesmo, porque eu quero que sempre leve aqui pra fora. jogadora. E até, ah, deixou até selecionar aqui, colocar pra aqui pra posição. Se encaixa aqui pra posição. Isso aqui é sempre importante, tá? Se não se trocasse o jogador aqui, a função não se manteria. E agora sim, né? Então eu coloco aqui pro pé direito, que eu quero que ele venha pra fora do campo. Vou voltar a pressão aqui pra esses jogadores. E o Dudu eu vou colocar pro pé esquerdo, porque eu quero o Dudu sempre puxando pro fundo do campo. Novamente, não pro centro, tá? O Dudu, como ele é um dos principais jogadores, eu vou colocar aqui pra dar mais umas pancadas pra ele colocar só a pressão aqui. No Tabata eu vou colocar só a pressão, que ele também vai tá chegando próximo aqui da área, se ele conseguir avançar aqui por essas nossas linhas, né? E aqui no meio eu gosto, pra esses jogadores que são, que vão criar, eu gosto de colocar pressão e desarme duro, porque aqui não tem problema de fazer falta, né? Já os laterais, pensando novamente de que eles levem pro fundo, mesmo sendo o pé bom do Piquerezo esquerdo e o pé bom do Marcos Rocha direito, eu não quero que, digamos assim, o Dudu faça o fundo e esses jogadores aqui possam ajudar a construir pelo meio, tá? Então não quero isso, eu prefiro que eles levem mesmo pro pé esquerdo, prefiro eles longe aqui da minha zona de perigo, aqui da zona do gol. Seriam só essas aqui as instruções que eu vou dar. Como eu falei, eu vou começar nessa formação, não vou mexer, vamos ver como é que o time se sai e dependendo de como que vai o jogo eu altero pra essa formação aqui e dependendo de como que a gente vai tá atacando, talvez eu coloque os meus laterais pra serem invertidos, se eu verificar que vai ter espaço pelo meio de campo, tá? Isso aqui a gente vai verificando conforme o jogo vai rodando. Aqui eu vou ser assertivo, vou dizer que sabemos que somos bons, vamos mostrar do que somos capazes, eu sempre vou por um aqui dizendo que eu tenho fé, normalmente funciona bem. Só o Wagner e Leonardo aqui não teve nenhuma reação e vamos lá pro jogo no Allianz Park, olha que legal a skin do estádio, né? Bem parecido na verdade com a Arena do Palmeiras, né? Que legal, vamos pro jogo. Vamos lá, o jogo é bem difícil, os times alinhados aqui pra execução do Ino e a bola vai rolar. Começa o jogo, vamos lá, Defensor, Palmeiras e Defensor Sporting fora de casa, um empate pra nós aqui já seria sensacional. Temos a lateral lá pelo lado direito, ela chega no Maturro. Vai recuperar lá o pintado e sai jogando lá atrás com o Rossi. Tomara que os jogadores lesionados não tenham problema durante o jogo, né? Olha o que eu falei aqui do... como o Montiel ajuda na defesa, ó. Eles acabaram recuperando rápido, vem a batida, Rossi defende. Por isso que eu falei, né, que mesmo tendo só dois jogadores na defesa e dois laterais que sobem bastante, eu continuo tendo três aqui por conta do Montiel, né? Que recua bastante ali pra defender, pra ajudar a marcar. Montiel consegue o desarme ali em cima do Dudu, já achei que ele ia marcar a pênalti já. E a lateral pro Palmeiras. Agora eles é que tem lateral lá pelo lado esquerdo do ataque. Dudu com Gabriel Menino toca pra Gomes. Vem o Marcos Rocha, o passe é bom no meio. Maturro consegue tirar. Marcos Rocha. Vem ali o Blanco pra fazer o desarme. Já faz o passe ali ligando rápido com o Mai. Carrega no fundo. Ainda Mai no cruzamento. Larivei de cabeça. O Everton pega. Boa jogada. Larivei é um bom jogador pelo alto. Consegue a finalização aí com menos de 10 minutos. Já conseguimos uma boa finalização. Vem o cruzamento. Sobe lá o Everton em segura. E eles de novo tem lateral pelo lado esquerdo. Piqueires com Gustavo. Pra Lucas Claro com Gabriel Menino. Toca a bola o time do Palmeiras. O Gustavo Gomes inverte ali pra Marcos Rocha. O passe pro Tabata. Bem o Blanco pra ganhar. Vem a ligação direta ali do Rossi. Gustavo Gomes ganha pelo alto. Invertiu a jogada lá do outro lado pra Piqueires. Essa aqui é uma jogada que começou lá do início. Provavelmente vai ser muito perigosa. Se não sair o gol, provavelmente a chance vai ser bem clara. Vem o Dudu ali pelo lado esquerdo. Já invade a área. Ele bate pro gol. Manda pra fora. Boa jogada ali do Palmeiras, né? É. Eles de novo tem lateral. Agora o Marcos Rocha jogando pro Danilo. Com o Piqueires. Olha o Piqueires ajudando na construção aqui pelo meio, ó. Larivei ajudando lá na defesa. Olha o Piqueires. Cruzamento. Blanco tira. Maturro na segunda. De novo vem o Palmeiras com o Danilo. Cruzamento pra área. Tira Wagner e Leonardo. Ela vai sobrar pro Dudu. Ele toca pra Piqueires. Com Lucas Claro. Pra Piqueires de novo. Tá no fundo. Cruzamento. Tabata de cabeça. Manda pra fora. Tabata de cabeça. Veja só. Ele é um extremo na linha do meio de campo e tava pisando na área. Ele é extremo invertido. Então ele vai sim fazer esse facão. Acabou chegando ali pra finalizar. São quase 30 minutos aí. Vem a nossa zaga consegue tirar lá pra frente. Tabata. O passe pra Dudu. Com o Piqueires do lado esquerdo. Traz pro meio o Piqueires. Cruzamento. Tabata. Perdeu o gol. Perdeu o gol feito ali o Palmeiras, hein? Quase, quase, quase o Palmeiras abre o placar. Final do primeiro tempo, pessoal. 0x0. do primeiro. É assim, ó. Nós até sofremos, né? Eles tiveram principalmente essa última chance ali. Foi uma chance bem clara. Mas eu não achei que eles tiveram tantas chances assim não, né? Por exemplo, o XG aqui não indica que eles já deveriam ter feito um gol, né? Eu acho que eu vou manter a formação. O De Los Santos aqui sentiu, né? Ele tá lesionado. Provavelmente essa vai ser a única alteração que eu vou fazer. Vamos falar com eles aqui no intervalo? Aqui eu vou ser assertivo. Vou dizer que estou desiludido. Não fomos suficientemente bons e tal. Que normalmente melhora o moral. Mas apesar disso, eu não estou triste assim com desempenho não, tá? Acho que o time não tá mal. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou jogar aqui o Araújo com o Mesala. Vou colocar aqui pra ele rematar mais, tá? Porque eu sempre faço isso. Ele é um bom finalizador. E aqui do lado dele, eu poderia simplesmente só colocar o Valiente aqui, mas eu quero ter o Escoto porque é um cara que tem melhor desarme, né? Ele é um cara que desarma bem melhor. Então, como esse aqui é um jogo que eu tô querendo empatar, por mim o empate já seria ótimo. É, eu vou manter assim. E aí a mentalidade, ao invés de positiva, eu vou colocar um defender aqui. Mas vou usar a mesma formação. É, se a gente começar a sofrer muita pressão, aí eu troco pra minha formação lá, porque assim, é, o Palmeiras vai tentar ganhar o jogo, né? Eles devem tentar vir com tudo pra cima agora. Uma outra coisa que eu tava vendo pintado aqui, apesar da lesão, é, ele não, ele não tá perdendo aqui condicionamento física e tal, então acho que eu vou acabar mantendo ele, mesmo ele estando mal no jogo. Mas ele é um jogador melhor do que o Petrick. Vamos ver, vamos ver como é que vai a partida. Eu tô com medo também desse cartão aqui do Montiel, mas é um jogador importantíssimo, não queria tirar ele. Bola rolando aí pro segundo tempo. Claro que é um jogo preocupante, é um jogo muito difícil, tá? Se nós conseguimos segurar esse 0x0 aqui, eu tô feliz demais. Mas vai ser muito difícil de segurar o segundo tempo inteiro. Já vem o Gustavo ali pela direita, tendo cruzamento. Ela vai sobrar ali pro Montiel e ele manda pra frente. Maicon Elisari. É, a nossa chance vai ser num contra-ataque aí, né? Araújo com Escoto, nem foi lance de perigo, mas a nossa chance vai ser num contra-ataque. Apesar de nessa formação aqui eu colocar os passes mais curtos, é, a nossa chance vai ser numa jogada direta aí num contra-ataque, né? Vem o cruzamento e a zaga tira. Elisari domina o passe pra Escoto, pra fora! Não acredito, não pode perder. Grande chance teve agora o defensor pra abrir o placar. Seria maravilhoso, hein? Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer um golzinho aqui e daí tentar se defender o máximo possível. Mas tá bom, cara. Com 65 minutos, pelo menos não estamos sofrendo pressão. Já é uma grande coisa. E o lançamento à frente ali e a zaga do Palmeiras tira. Ela ainda vai ficar com o Wagner e Leonardo. Ele tenta a ligação direta. Marcos Ocha vai sair jogando ali pro Palmeiras. Ela chega no Dudu. Invertiu a jogada pro Rony. Mudaram a formação, né? Mudaram a formação. Deixa eu até pausar aqui pra ver uma coisa na questão da oposição. Por isso que eu falei que é importante, né, a gente fazer... É, olha só. Continua mantido. Porque a gente colocou aqui que é pra posição, não pro jogador. Então se manteve. Interessante que pro Dodge aqui não, né? Até tá marcado aqui pro jogador, não. Eu quero por posição, ó. Então ainda bem que eu vim aqui olhar. O Gustavo... Pro Gabriel Silva aqui, mesma coisa. É, então na verdade ele só jogou o Rony pra cá e acabou tirando o Tabata, né? Tabata saiu do jogo. Vem o Dudu no lançamento. Muito bom pra Gabriel Silva. Interessante que nem entrou o Hendrick, né? Entrou o Gabriel Silva em vez do Hendrick. Olha o erro da defesa! Quase o Palmeiras abre o placar com um erro na nossa saída aqui atrás. Tava falando do Hendrick que ele tava cotado pra ser titular e agora nem entrou no jogo. Talvez esteja machucado, alguma coisa assim. Cruzamento pra área, o Voss se segurou. E tá bom, cara. Eu nem vou... Não vou mexer no time por enquanto. Nosso time não tá mal, né? Se a gente não tomar o gol, já tô feliz demais. Vamos lá. Elisari. La Rivey. Bom passe na direita pro Pintado. No fundo cruzamento pro Mai de cabeça. O Everton pega. Boa chance. Mais uma boa chance do time do Defensor. E eu acabei fazendo duas trocas aqui. O Mai não tava fazendo um bom jogo e eu quero um jogador descansado pra puxar contra-ataque. Então eu coloquei o Labandeira aqui no lugar dele, que vem entrando bem nos jogos. E uma outra troca que eu fiz foi na lateral. Olha o gol do Palmeiras. Gustavo pega, mas tava impedido, né? Bom, tava explicando aqui o Petri que eu coloquei na lateral direita no lugar do Pintado por conta da lesão e porque tava fazendo um mau jogo e eu quero ter os jogadores bem fisicamente pra esse final. Já são aí 31 minutos, né? Vamos lá. 41, na verdade, né? 41 minutos no segundo tempo. Araújo lança pra frente. O Vanderlan vai segurar também. Entrou agora o Vanderlan, né? Deve ter entrado no lugar do Piqueires. O Everton sai jogando lá com o Gomes. Pra Dodi. Dudu, por favor, tira daí. Maturro acabou errando na recepção. A bola vai na trave, meu Deus do céu. Na falha do Maturro, no domínio. Dominou mal. Vai terminar o jogo, hein? Vamos terminar esse jogo, Juizão. Gabriel Silva na batida, vai na barreira. Caramba, 47 minutos. Vamos segurar. 47 minutos. Dudu no cruzamento. E o gol. Gol do Palmeiras. Gol de Gustavo. Na bola parada. Que pena, cara. Que pena, cara. Na bola parada, tomamos o gol. E acabou o jogo. Final de jogo. Palmeiras 1, Defensor 0. Mas, cara, não foi merecido, né? Não foi merecido. Eles melhoraram o XG aqui no segundo tempo, mas de 12 remates que eles deram, foram 3 apenas no gol. Caramba, cara. Nosso time não fez um grande jogo, né? Até porque nós nos defendemos praticamente o jogo todo. Mas acredito que a gente não merecia ter perdido, cara. Um golzinho no final, cara. No final do jogo, sofremos o gol. O próximo vídeo vai ser trazendo a continuação da Libertadores. Não sei se eu vou trazer um jogo ou dois jogos, mas aí são mais importantes, né? Os outros dois jogos. Contra Olimpia e Carabobo, nós precisamos vencer. Infelizmente aqui não deu. Mas se você gostou, não esquece do gostei e não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que possa gostar dessa série. Por enquanto é isso. E por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais!